Hiper cangaceira, eu quero muito De qualquer forma, vamos dar uma olhada Esse vídeo vai ficar grandinho Mas só que eu tenho que ver Uma coleção, vamos lá Balisk Beress, ó Ó O heavy Do negócio mesmo, hein Isso aqui, ó Eles mandaram esse Esse heavy foi mandado Pra não deixar os americanos invadirem a nossa Amazônia E os americanos ficaram com medo Olha só Que legal, tem estilos diferentes Nossa Dá pra fazer muito set foda com isso Tá colorido Pelo visto que tá mostrando as manguinhas Legal, gostei Mas acho que eu não vou usar O cortezinho de combate Que é o cabelinho Legal, dá pra pintar o cabelo inteiro Isso é bom Se bem que eu vou Acho que eu vou conseguir colocar esse corte de cabelo Algum no meu hack Com óculos escuros Ficou foda demais O próximo Ipanema Gentleman O Cavaleiro de Ipanema Ah, meu Deus do céu Ó Curtiu, mano Ficou topzera E esse, esse... Não, essa flor aqui não é do... Não Essa flor não é nem... Essa flor não é nem um hat não Ele tem uma flor aí, mas não é É uma rosa, é uma tulipa Isso aqui é uma roda Ih, não vem junto Acho que... Acho que vem com chapéu Ótimo Nossa, que bonito Que laranja Ah, meu Deus do céu Vem maravilhindo Maravilhindo Favorito Sim, sim, sim Coloca isso no jogo Por favor Sim, sim, sim Não, peraí Sim, sim Dá like tudo, meu irmão Dá like tudo Eu quero, eu quero Eu vou gastar dinheiro Eu vou, infelizmente Mas eu quero É, o do Pyro Infelizmente Eu não vou poder utilizar Por conta dos meus layouts Nenhum deles Bate com esses novos A cobra fumante Ah, ninguém Pede Sim, sim Cangaceiro Já botei Cobra fumante Já botei Nossa senhora Depois eu falo É muita coisa É muita coisa Eu vou dividir Esse vídeo E esse vídeo Que vocês estão vendo Aqui agora É relacionado A dando uma olhada Em todos os chapéus Ok, nosso médicozinho No Tropicã Só de férias Meu irmão Ele não tá querendo curar vocês Não, tá Foda-se Ele quer relaxar Olha que legal, mano Médico salva vidas Que não salva Mas é isso aí Ó Os músculos de fora Com um óculos Bonitão Eu quero esse laranjão Ah, sem negócio A roupitia dele Olha que legal Ele ainda amarra Atrás Nossa Seria legal se tivesse A boia, tá ligado Aqui atrás Estilos Gostei, mano Watchmen's Red Suit Guardas Gostei E aqui está O nosso querido Soldier Patrulha de controle Gostei Ó Ó Tá legal Meu irmão Do céu Isso aqui Ficaria muito bom Pro caveiro Na moral É Eu não gostei muito O chapéu em si Mas Essas botinas Eu quero Olha essas botinas Que bonita, velho Tá no meu favorito Tem estilos Camuflado E não camuflado Hum Legal É A pintura fica ruim Mas tudo bem A roupa dele Meu irmão Na moral Essa aqui É o tipo de roupa Que eu gostei Esse aqui Sim O pairozinho Biohazard De radiação Porque a gente vai estar mexendo com o Brasil E ele é muito radioativo Pelo visto É É uma roupa Bem legal Até que dá Pra fazer uns Negócios Como vocês estão vendo aqui Isso aqui Ficou muito legal Só que infelizmente Pra mim Não vai ter jeito Porque Quanto que ele tem Essa A máscara aqui Então não adianta O cobra irmão Olha isso Olha cobra fumante Aqui Quem sabe Cobra fumante Tenha respeito Estilo Em trabalho Ondori Ele se move Eu quero Muito isso Mas eu quero Eu vou comprar isso Não importa R-Emote C-Controlante C-Eagle R-C-S Nossa Que legal Vai ficar Vai ficar pra gente Não vai? 2.2 É Ele vai ficar Ali Gostei Gostei Piti Piti Squeeze Orama Eu quero Pô mano Se tu tá No tropical Se tu tá No tropical Tu tropica No meu pau Fica foda Se você tá No Brasil Tá na praia Você nem precisa De uma limonadinha Uma limonada É gostosa E essa daqui Pode até pintar Olha Olha Mano Eu quero muito Isso aqui Eu vou colocar Nas minhas costas Quando vocês quiserem Vou fazer Me vem um copinho De limonada Aí Tá na mão Meu querido Tá na mão Ah Que isso Isso aqui Blazing kick Caralho Que legal Veio Copo do mundo Mano Isso aqui É um Um cosmetic Um cosmetic Fica no seu pé Caralho Imagina usando esse cosmetic Fazer a tal de Ah que legal Tem Tem até isso Nossa Três estilos De praia Queimada 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 Nossa Rocketman Ai que legalzinho Ai quando você Dá rocket jump Ele faz o efeito Que legal Curtir Tem um set inteiro Disso Mas não quero Ocho poncho Isso aqui é do Chile Peru Chile Ficou legal Bem legal Eu curti Ó dá pra fazer Combinações E colori Que legal Gostei E quero E estamos aqui Com meu querido Cangaceiro Mano Na moral Velho Eu quero muito Ver isso aqui No team fotos Olha só Que legal Com um bigodinho Fica muito Foda Dá pra pintar É isso aí Os cangaceiros São um fenômeno Do Do nordeste Brasileiro Ah, mano Foi muito foda Temos o sapão Uma roupa de praia Para o Pyro, até que enfim Eu quero Isso aqui dá para colocar para mim Isso aqui dá para colocar para mim Coloca essa roupa, coloca a minha máscara E coloca o meu óculos Caído, mas tudo bem Nossa, eu quero Eu quero pintar Eu quero muito A capivara Ai, que brilhinho Eu já quero ver Eu já quero ver Eu vou pintar capivara Se eu posso pintar de laranja Ai, meu Deus Eu vou ficar na sua cabeça Eu quero uma capivara para ficar na minha cabeça Ah, meu Deus do céu É a capivara filó É a filózinha This is fine Capivara Capivara, capivara, capivara Capivara Ai, meu Deus do céu Ah, que cobra fumante Odeia comunistas Ama a América No topo Da ponta ao topo Caralho, velho Eu quero essa daqui É a cobra fumante Mano Ela está nos meus favoritos Uma roupinha para o Hum Hum Até o meu visto Isso aqui É como se fosse um Um tenente Um político tenente Tá ligado Nada mal Nada mal Chapéuzinho De boa Pro Pro Spy Uma roupa Pro Demoman Que ficou legal E lembra alguém Só que eu não lembro quem Nossa, é a roupa inteira Isso sim Que é roupa Ó Uma roupa Pro Sniper E um tanque Que fica onde? No chão? Ou É Fica no chão Ah, meu Deus do céu Nossa, velho Que legal Você pode ser um homem Tanque Num tanque Com um tanque Você pode colocar Um tanque Na sua cabeça Entrar dentro de um tanque E ter um tanque Do seu lado Ele ataca Que legal Irá pintar o tanque Meu favorito Nossa senhora Eu não tô nem aí pra zoar pentes Bem, esse vídeo aqui acabou Quando que eu já tava Apenas luzes cosméticos E é isso aí Eu espero realmente Que minha face Que eu não tenha atrapalhado nada Por favor Ok Essa aqui é a segunda parte Da atualização Eu esperava que vocês Tivessem aqui Os cartões postais do Brasil Nossa senhora Mano Que legal E você pode Baixar isso daqui Pra você fazer Os seus itens Da crise tropical Olha o Brasil Ali atrás Nossa Que foda A nostalgia É muito grande Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti